Somos a igreja de Cristo, as pernas vivas do Tempo do Senhor. Somos a igreja de Cristo, as pernas vivas do Tempo do Senhor. Estamos aqui com os diáconos que vão se ordenar agora no dia 21 de julho e estamos no local onde foi o encerramento do 5º Congresso Eucarístico Nacional e também o lema que vocês escolheram, falam, reconheceram a partir do pão que é o mesmo tema do Congresso. Então a gente queria começar um pouco, começar a falar sobre o porquê da escolha desse tema e como é que vocês viveram esse período do Congresso e o Congresso trouxe para vocês. Nós talvez aproveitámos um bocado toda a envolvência que estava feita para o Congresso para também aceituar este início do nosso Ministério. E sabendo que a centralidade da Eucaristia ainda vai alimentar um pouco as comunidades, devemos regressar a esta dimensão de Eucaristia, ou seja, esta dimensão espiritual que se calhar vai ser esta forma de renovação da igreja e que trouxe para nós essa importância do Congresso, ou seja, procurar nas fontes, procurar essa espiritualidade que está na Eucaristia e a partir daí fazer um marco para o nosso Ministério, para a nossa ordenação. Na base em que disse o Pedro, nós decidimos escolher este tema geral, partindo daquilo também que era a vivência do Congresso e o Cristo na nossa Arquidiocese e também porque a Eucaristia de facto é o centro e o pontapé de saída, digamos assim, daquilo que é a vida das comunidades e daquilo que é o Ministério do Presbítero. E foi muito nessa base ser o início, por ser o marco nesta ano pastoral da nossa Arquidiocese, mas também por ser aquele fim, isto é, em cada domingo a comunidade reúne-se ao fim de uma semana, que é também o princípio de uma nova semana, a Eucaristia e a centralidade. E foi muito a partir daí desse partir, reconhecer ou não a partir do pão, que remete para tudo o resto e para os nossos lemas, depois escolhidos também cada um individualmente, mas este é o centro. Sérgio? Lá está, é a continuidade do que a Arquidiocese veio trabalhando com o Congresso e nós tivemos essa ideia de continuar, esse trabalho de marcarmos também com a ordenação com o lema e mesmo essa ligação à comunidade de o reconhecer e depois a missão de partir. É esse ponto fulcral. A Eucaristia faz a Igreja, 100 anos do primeiro Congresso Eucarístico, agora este marco principal na vida da nossa Igreja particular, da Arquidiocese de Braga, mas também neste âmbito nacional, para nós também é central, de facto, este celebrar do 5º Congresso Eucarístico e por isso escolher, de facto, este lema, reconhecer ou não a partir do pão, para também integrar a nossa vida, a nossa vida sacerdotal. De facto, a Eucaristia é central na vida da Igreja, na vida do Padre e também foi isso pelo qual escolhemos, de facto, este lema, para que também na nossa vida sacerdotal consigamos sempre reconhecer o Senhor Jesus ao partir do pão em cada Eucaristia. E muito a partir desse facto, também ir alimentando a vida dos outros e tornar, de facto, a Eucaristia central na nossa vida. Eu queria perguntar se esta também é uma forma, ao escolher este tema, é uma forma de prolongar no tempo a vida do Congresso, continuar a falar do Congresso, assim, uma resposta mais rápida nesse aspecto. É uma forma de, não sei se algum, se todos quiseram responder, se é uma forma também de prolongar, de continuar a falar do Congresso. Pode-se dizer que é um dos frutos do Congresso e também querer prolongá-lo na nossa vida, mas também na vida das comunidades onde vamos servir. E porque não escolhê-lo, de facto, este lema como nosso lema de ordenação, também acho que pode ser um princípio que nos ficará na memória, mas também na vida prática do dia-a-dia, ficará sempre esse lema. E acho que isso também pode ser algo muito bonito na nossa vida, sabermos que a nossa ordenação ficou marcada também pelo Congresso e pelos seus frutos, que também queremos vivê-los no nosso dia-a-dia. Sérgio, queres apresentar alguma coisa? Não, é mesmo essa continuidade do Congresso, de vermos esses frutos e, a partir desses frutos, alimentar-me-nos deles. E aí? Sim, acho que vai um pouco também mais para além do lema, porque o lema é retirado do caminho de Amaús, e que é riquíssimo o texto de Amaús e que representa, creio eu, aquilo que é fundamental na vida do sacerdote, do padre. E que o centro, sendo o repartir, o partir e repartir o pão, e o reconhecer este partir e repartir a central, e é contínuo, também dar essa continuidade, sim. Vocês estão quase há um ano de diaconado, não é assim? Já completou um ano? Sim, para nós. Dois. Nove meses. Nove meses, quase. Estão pela parte. Alguma, este tempo, como é que tem sido este tempo, assim, de diaconado, nesta experiência, na paróquia, estão a confirmar a vossa fé, a vossa vocação, estão cada vez mais firme? Sérgio, começa agora o pronome que não tem nome de santo, de bíblico. Sim, sim, está a confirmar muito do que são as expectativas, do que pode ser a realidade que se possa encontrar nos estágios. E, sim, está a confirmar muito isso. E agora o Sérgio está em Solorique de Basco, não é? Sim. Só para centrar as pessoas. E está a correr muito bem, principalmente da forma como somos acolhidos, eu fui acolhido pelas comunidades, sempre com um sorriso, sempre com aquela forma de apoio, de incentivo, daquele carinho muito grande pelas pessoas, e mesmo pelo paroco, pelo orientador, que também mostra esse apoio, esse incentivo, esse caminhar junto, que, para mim, é uma das grandes coisas que deve existir. Iago, já agora, recorde-me só exatamente onde é que tem sido o estágio paroquial, onde é que tem sido? Eu tenho feito o meu estágio pastoral em Brufo e Santo Adrião, em Vila Nova Famalicão, em que Santo Adrião é a paróquia de centro de cidade. Está sendo um desafio muito interessante e muito bom. Não só confirma, mas também é mais de aprendizagem, porque passamos da teoria para a prática. E, às vezes, a prática nem sempre é tão linear como a teoria, porque a prática é humana. E isso é que é o belo deste tempo de estágio. Olharmos para a humanidade das pessoas e perceber que ali está Cristo, em alguma humanidade ferida, mas também naquelas humanidades belas e realizadas, que é diferente daquilo que é só teoria. É um desafio, mas onde estou a aprender muito. Onde o meu orientador também me ensina muito, muito daquilo que é na humildade, naquilo que é escuta. E, depois, a prática pastoral, em que não me sentia tão envolvido. E cá está a teoria, nem sempre ajuda tudo. É necessária esta prática. E, de facto, essa prática na paróquia de estágio está a ser um bom alicerce. André? Pedro. Pedro, Pedro. Eu penso muito no estágio, ou seja, às vezes costuma-se dizer que cada povo tem o seu Deus. E isso é interessante porque, quando nos aproximamos de uma comunidade nova, aproximamos de novas tradições, novos costumes, novas formas de estar e de ser a Igreja. Isso foi importante neste tempo de estágio, nesse mesmo aspecto, ou seja, de aprender com o povo. Eles que são o senso fídeis da fé. Eles que nos dão, em certa medida, o ânimo, o alento necessário para caminhar. E, por outro lado, também ter este sentido de uma memória agradecida por ser recebido pelo Parco, que, em particular, foi nosso prefeito no seminário, e que já tínhamos alguma amizade, algum conhecimento, mas que agora se apressionaram. Mas agora pode recordar-nos onde é que está a fazer? Estou a fazer na Paróquia dos Senhores Navegantes nas Caxinas, ou seja, que têm em si também uma forma própria de estar, por toda aquela envolvência do mar e dos pescadores. E, assim, acho que foi muito interessante e bonito sentir-me. E até o nome Pedro dos pescadores já está ligado, é bem, não é, cara? Ah, é, sim, sim, o nome Pedro, exatamente. Sim, sim, porque Pedro também era um pescador, ou seja... João. Estou a estagiar na Unidade Interparoquial da Sé, São João de Souto e Cividade. Isto está a ser uma experiência de pastoral da cidade. De facto, tem sido uma experiência interessante esta da pastoral da cidade, uma realidade um pouco diferente da minha comunidade de origem, mas, de facto, tem sido um modo de estar no meio desta realidade que afirma-se exigente e desafiadora para os tempos que vêm, sobretudo pela realidade que vamos vendo, da secularização e deste afastamento, sobretudo das camadas mais jovens. Por outro lado, tem sido um peregrinar com um orientador nesta realidade que também vamos começando a descobrir, vamos começando a aproximarmos-nos também desta forma de ser páraco em realidades que podem ser distintas, mas, sobretudo, sabendo que onde quer que estejamos, há um povo que quer fazer caminho connosco e para o qual nós também queremos fazer caminho com eles, no meio deles, porque o caminhar será sempre o mesmo, claro que cada um ao seu ritmo, mas o destino será sempre o mesmo e aquele que nos acompanha estará sempre connosco neste peregrinar. Aproveitando que nós estamos aqui na cripta do Santuário do Sameiro, onde vai decorrer a ordenação, queria que vocês falassem a primeira coisa que vem na cabeça de vocês sobre esse dia, a expectativa de vocês para o dia da ordenação mesmo, se é nervoso, se é só alegria, se é entrega, porque nós estamos neste local que em pouco tempo vai ser onde vocês vão receber o sacramento da honra. Sérgio, a Raja fica sempre duvidou, responde ou não responde? Não, não, estava mesmo a pensar qual seria a palavra mais fácil, porque eu acho que, para juntar tudo, porque eu acho que é um misto de muitas coisas, sim de nervosismo, porque é habitual, nós estamos habituados a estar no altar, no entanto, agora de outra forma, e com a ordenação é uma forma diferente, mas também com uma grande alegria, com uma grande certeza daquele acompanhar, daquele que está sempre ao nosso lado, que não nos larga. Lá está, é um misto de várias emoções que surgem. Não sei, se tivesse assim que pensar sobre esse dia, eu dizia que era entre duas formas de estar, que é a alegria e a tristeza que andam sempre juntas, costuma-se a dizer a alegria e a tristeza andam sempre juntas, não no sentido de uma tristeza que vai acontecer, mas mais pela responsabilidade que iremos receber. E depois a alegria, porque a vocação tem isso mesmo, ou seja, a vocação traz alegria, não sendo uma alegria particular ou individual, porque o particular ou o especial da alegria é que esta alarga o coração, e é isso mesmo que a vocação faz, a vocação alarga-nos para os outros e faz-nos caminhar com os outros. Tiago? Numa palavra, confiante, embora se comportem o nervosismo e a ansiedade do dia, também este sentido de responsabilidade daquilo que é agora o ser presbítero, mas também a confiança de que Jesus chamou-nos e não nos deixa sós, que isto também está lá para nos apoiar, sendo que temos que o anunciar a Ele, não a nós, e também este sentido de confiança de que Ele está connosco. Uma palavra para esse dia, acho que podia ser calor, porque de facto vai estar muito calor nesse dia, segundo se prevê, e de facto este é um espaço quente, mas sobretudo pelo calor humano, e também se poderia dizer divino, desse próprio dia, das famílias que se juntam, das comunidades que estarão aqui connosco, também do presbitério, para o qual já fazemos parte, mas iremos fazer parte de um modo novo, e por isso acho que esse calor humano, que também nos alegra, nos conforta, e que também nos ajuda a confirmar esta nossa vocação, e por isso acho que a palavra para esse dia poderia ser calor, tanto atmosférico como corporal, porque de facto será um momento de grande intensidade, e de calor, quer por dentro, quer por fora. Hoje vocês são quase uma raridade, infelizmente, são cada vez menos jovens que... Em via distinção. Hã? Em via distinção. Oxalá que não chegue a ser, mas... Fez anos todos para que não. É, mas, e precisamente queríamos que nos falassem um pouco desta vossa vocação, também lançando um pouco a rede, uma forma de apelo a que outros jovens para mostrar que isto não é assim tão mau. Não sei se me faz entender. Fazer um apelo no sentido de venham, porque isto não é assim. Também tem alegria, também. Acho que aquilo que poderemos dizer aos outros é sobretudo que esta vocação é sacerdotal que se faz de homens, homens humanos, porque isto é de carne e osso, como todos os outros, e a vocação nasce mesmo disso, sermos humanos, que nos vamos questionando, também de outros que nos vão falando. Acho que, sobretudo, algo que vai falhando hoje é, de facto, esta falta de contacto, quer às vezes das comunidades, mas também das famílias. Perdeu-se muito este falar, sobretudo da vocação sacerdotal, mas também das vocações em geral. Não é só da sacerdotal que há uma decadência. Eu acho que é mesmo este falar, este também abrir-se, isto não é um fechamento, é uma abertura, uma vida, uma vida de entrega, claro, a Cristo, mas também é algo bonito, algo que frutifica, e não encerrar às vezes em certos conceitos, que às vezes pensam que se sabe tudo da vida do Padre, e na realidade é completamente diferente. E, sobretudo, acho que hoje em dia também se segue muito as modas, as ideologias, e acho que o sacerdócio já não passa por uma moda, não passa por uma ideologia, passa sim pelo modo de vida, ou é um modo de vida, um modo de ser, que hoje em dia já não faz parte do cotidiano, das camadas mais jovens, mas também das famílias. E talvez seja esse o grande entrave a futuras vocações. Acho que é algo que também é desafiante para nós, quando falamos da vocação de um sacerdócio a outros, é de facto mostrar este outro rosto daquilo que é ser sacerdote, ser um sacerdote jovem da Igreja de Braga, mas também ser alguém que está no meio das pessoas e de uma forma muito simples testemunha-se a alegria de ser padre hoje e de ser padre numa igreja em que vivemos, em que somos uma família, mas sobretudo que somos alguém que serve e quer e quer também que essa alegria se transmita aos outros e se essa alegria conseguir contagiar a outros, ainda melhor. Sérgio? Eu estava a pensar, pegando um pouco nas suas palavras, não é mau. Ou melhor, não é assim tão mau como disse. É necessário, mas é, e voltando ao início desta conversa, é preciso reconhecê-lo. É reconhecê-lo no dia-a-dia. E para o reconhecer neste dia-a-dia, o mais belo é darmos conta dele quando estamos a fazer os nossos afazeres do dia-a-dia. É a partir daí que conseguimos nos abrir a essa alegria de depois o levar aos outros. é muito curioso que, ainda há pouco eu dizia isso, vai ser nervosismo, mas é alegria porque se transmite algo que nos dá confiança. E é essa confiança que depois também nos fortalece e fortifica para um caminhar com o presbitério e com a igreja. assim. Tiago? A partir daqui dos aspectos que o Sérgio e o João quando falaram, que foi que não é mau, não é uma vida, isto não é mau. Ainda não sou padre, mas não é mau. Porque sinto felicidade e sinto amor ao escolher esta vida. Mas há aqui um aspecto que tem a ver com, e o João quando falou, a questão das pessoas não verem tudo o que é da vida do padre. Porque muitas vezes fixamos só naquilo que é as feridas ou as coisas negativas daquilo que é da vida sacerdotal. Todos nós, eu creio que todos nós, nós quatro, ao escolher este caminho, temos pessoas que foram exemplos, temos sacerdotes que foram exemplos para nós. E em que num determinado momento da vida nos tocaram e nos fizeram gostaria de ser como ele ou eu quero ser padre porque ele deu-me, gostei do exemplo daquele sacerdote ou nosso padre ou um padre conhecido, não importa. Porquê? Porque vimos naquela vida, vimos alegria e vimos amor. Há as feridas, com certeza que há, mas a alegria que transpunham, o amor que tinham à vocação e à missão, falaram-nos muito mais forte e muito maior do que as tristezas ou as coisas más e todo este alarido que tem existido, estas feridas que infelizmente aconteceram, que têm que ser prurigadas, obviamente, mas não tem que se ficar por aí. Há uma alegria e um amor nesta vida que provavelmente pode não ser visto porque não é tão falado, porque não é notícia e como o João Conte dizia, é também um desafio mostrar isto aos outros. É com a nossa vida depois como sacerdotes mostrar esta alegria de que vale a pena escolher Jesus neste estado de vida. Os outros são válidos, é verdade, mas neste estado de vida também é muito belo escolher Jesus por aqui e é mais um desafio. Não vejo algo mau ou algo negativo, ou o número está a baixar. Não importa, um desafio ainda maior responsabiliza-nos mais, é verdade, mas é um desafio belo. Pedro, esqueci. Eu, quando me pedem para falar sobre a vocação, lembro-me sempre desta frase, Deus é o silêncio do universo e o homem é que dá sentido a esse silêncio. E penso que é isso, ou seja, quando me pedem para falar sobre a vocação, ou seja, é deixar-se interrogar por este silêncio, porque qualquer forma de estar na igreja tem sempre esta particularidade que é procurar estar com Jesus. E esse procurar, ainda que seja em diversas vocações, mas em particular nesta vocação sacerdotal, é deixar-se interrogar, deixar-se mover, talvez pelo desejo, porque em certa medida nós somos um desejo do próprio desejo de Deus. E o desejo é aquilo que nos faz ser, querer e fazer. Vocês falaram das emoções que estão a vir para o dia da ordenação e do trabalho pastoral que vocês já vêm a exercer no diaconado. Mas acho que também podíamos deixar também uma palavra do que a gente pode esperar para o Arquidiocese de Braga, que é onde vocês estão inseridos. ainda é uma comunidade muito ativa, pelo que eu percebo. Ainda temos as igrejas com muitas atividades e nas diversas cidades. O que vocês podem deixar uma palavra para essa comunidade que vai receber vocês agora? Ou os desafios que vocês vislumbram ou aquilo que vocês acham que precisa ser mudado? Deixa eu só completar. Só para completar mesmo, para confirmar a vossa resposta, porque hoje os padres são muito mais do que celebrantes. Hoje são muitas vezes quase gestores até das paróquias, que são cada vez responsabilidades cada vez maiores. Portanto, é mais nesta... É só para completar a pergunta da... Sim, até animadores mesmo da comunidade. Exatamente. Exatamente, é. Da vida comunitária. É só para completar essa... 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 Quem chuta primeiro? João, que não falava há mais tempo. Nós temos um grupo no WhatsApp cujo nome se chama Servidores. Eu acho que aquilo que podem esperar de nós é que sejamos servidores. o diaconado não termina agora com a ordenação presbiteral, continua, seremos sempre diáconos durante toda a nossa vida e acho que aquilo que podem esperar de nós é servidores. Não esperem grandes revolucionadores, porque não vamos ser grandes revolucionadores, vamos ser, de facto, estes servidores que nas oportunidades que surgirem e pelos caminhos que se irão abrir querem servir, de facto, e que este Jesus continue vivo, este Jesus que amamos e que nos ama quer continuar a chegar a todos e acho que é aquilo que podem esperar de nós, sobretudo porque a nossa vocação é que, de facto, que sejamos pastores e que estejamos a acompanhar espiritualmente cada pessoa das comunidades onde estivermos. de facto, há esta questão também de ser gestor e há toda uma gestão que é necessária de ser feita, mas, de facto, aquilo que é principal no pastor é acompanhar espiritualmente a comunidade e, por isso, será sempre o nosso fundamento. Com tudo que nos for pedido, claro, mas acho que é, sobretudo, ter esta missão primeira que é acompanhar espiritualmente as comunidades e servir naquilo que for a nossa missão, acompanhando os desafios de agora, os desafios que virão, porque esperamos que sejamos padres durante muitos anos, mas que seja também esta alegria que testemunhamos aos outros e vivamos neste modo de ser e neste modo de estar, respondendo às exigências do dia a dia e às exigências que nos forem pedidas, sabendo que não estamos sós, que vivemos num presbitério e que muitos outros também estarão connosco e nos acompanharão neste caminho que certamente será muito bonito porque já começa a ser e terá as suas alegrias com as suas dificuldades mas na certeza de que Jesus está sempre connosco. Ergio? Há uma frase que diz mais que fazer um caminho é deixar-se fazer pelo caminho. Surfar a onda? Pode-se dizer isso? Eu não faço surf, eu não faço surf, é mais para o Pedro, para a beira das caixinas, mas é um pouco isso que eu levo para a minha vida, entre aspas. Porque é mesmo isso, e concordava com o João, não sou nenhum revolucionário que vou trazer grandes receitas, não, mas é deixar-me fazer por esse caminho e por esse caminho vamos chegar a Bom Porto e deixar de trabalhar com as comunidades porque sozinho sou incapaz de fazer o que se quer que seja, mas em consonância com as comunidades certamente chegarei longe e chegaremos longe. Iago? Bem, eu acho que o João Conde e o Sérgio já disseram tudo. Este facto engraçado que é o nosso robote sabe chamar-se Servidores, de facto, o que espera de nós é tentar levar Cristo, tentar levar Jesus de facto a todos os corações, sabendo que isso não é numa semana, num dia, não é no constalar dedos, mas que é de facto um caminhar, um peregrinar com as pessoas, com as pessoas concretas da comunidade, que têm as suas dinâmicas, têm as suas vidas e que têm o seu tempo. De facto, este ser pastor é ir à frente, ir a meio, ir atrás, como já afirma várias vezes o Papa Francisco, é saber estar em cada momento e saber compreender em cada etapa vão as pessoas ou vai cada pessoa. Claro, depois já também este carregamento, digamos assim, de uma gestão, mas que aquilo que eu compreendo é que não estamos sozinhos aí e temos que compreender que somos enviados a uma comunidade onde existem dons e carismas e temos lá pessoas que nos poderão ajudar e muito a saber gerir essa parte mais de gestão e confiar nessas pessoas, porque nós não podemos ter aqueles dons, mas aquelas pessoas podem ter. E Jesus Cristo também fala através dos dons dessas pessoas. portanto, é saber trabalhar com os leigos e os leigos têm muito para nos dar e muito também para nos ensinar e saber trabalhar com eles. Nós não somos os donos das comunidades, as comunidades já lá estavam quando nós lá chegarmos e se sairmos um dia elas continuarão. Portanto, vamos para servir, para levar a Cristo e nesse papel de gestão saber também recorrer a recursos que Deus nos dá através das pessoas, os dons e carismas que essas pessoas têm. Muito bem. Pedro? É o mais fácil que ele vai buscar o João Mano. Para nós é ser estes, viver esta solidariedade de Jesus e procurando sempre ser quase como poetas do Evangelho. Ou seja, nós somos chamados a viver a isso, ou seja, viver o Evangelho. antes de terminarmos, a ideia é que vocês façam uma espécie de apelo às vossas comunidades para que venham participar nesse dia. Um convite, não é? Um convite, que venham participar nesse dia na vossa, que é um dia importante para vocês. Alguém a ser um porta-voz ou vocês todos, uma palavra, rapidamente, todos vocês, uma palavrinha para chamar a vossa comunidade. Familiar? Venham familiares, amigos, comunidades, comunidade de estágio, porque esta vocação também é vossa, não é só nossa. É isso, as nossas comunidades que venham, de origem e de estágio, as nossas famílias, porque crescemos também no meio das comunidades e a nossa vocação faz através delas e também para elas. Que venham as comunidades tanto de onde sou de origem quanto de estágio, porque é um caminhar em crescendo, onde a de origem me viu crescer e dar os primeiros passos, enquanto a de estágio me viu nestes últimos meses a trabalhar com eles e as duas unem-se numa alegria muito grande que é viver lá aqui no dia 21. Unidos à igreja de Braga e de João para que me ame. De facto é com alegria que convidámos as nossas comunidades de origem, também as comunidades de estágio pastoral mas também toda a arquidiocese porque de facto esta é uma festa que não é só nossa mas é de toda a arquidiocese a cripta do Sameira é bastante grande como se vê e acho que esta é uma festa mesmo para que seja vivida por todos porque de facto é uma entrega a Jesus mas também nesta igreja concreta e por isso acho que é algo que deve ser vivido por todos e por isso também nós agradecemos a presença daqueles que tiverem gosto de estar e todos aqueles que talvez não possam estar mas de certa forma o nosso coração sente-se agradecido por este povo que também está connosco e por muitos que já nos agradeceram. Obrigado. Obrigado. Não gostou muito, mas não? Um bocadinho. O mundo aberto em cada manhã ao sol da fé e ao fogo da graça o mundo que conta da história do mundo a luz divina de Cristo que passa que passa a luz divina na luz divina e ao sol da fé e ao sol da fé